Salve Maria a todos, bem-vindos ao programa Boa Noite dos Arautos do Evangelho. Hoje vou contar uma história muito pitoresca que aconteceu com um grande santo, que nasceu em 1094 na França, chamado São Bernardo de Claraval. São Bernardo foi conselheiro de papas, de reis, fundador da Ordem de Sister. Ele, enfim, poeta e santo, sobretudo, isso é o mais importante. Este grande santo, um dia, percorrendo uma certa região a cavalo, com seu hábito branco, parou num certo vilarejo e um camponês que ali se encontrava se aproximou dele e como sabia que era São Bernardo, começou a conversar com ele e tudo, e pegaram-se numa prosa, numa conversa. E, no meio dessa conversa, São Bernardo se queixou, tratando de assuntos de vida, piedade, sobre o céu, se queixou que ele tinha muita dificuldade de se concentrar nas orações, que havia distrações e, às vezes, ele se distraía. E o camponês olhou para aquilo e falou, seu padre, seu São Bernardo, Bernardo, né? Não São Bernardo ainda. Eu digo para o senhor que eu tenho o senhor como um santo. Agora o senhor me diz uma coisa dessa que o senhor distrai? Se distrai na oração? Aí o São Bernardo olhou para ele e disse, meu filho, você não se distrai quando reza? Nunca? Ah, de jeito nenhum. Eu me concentro de tal maneira que o que eu estou rezando, o mundo fica para o lado de fora e eu fico pensando naquilo e não me distrai. O São Bernardo olhou com um certo ar de desconfiança e o camponês lá, o lavrador, ficou meio assim, desconfiado também. Olha, eu tenho como testemunho o céu que não me distrai. O São Bernardo falou, vamos então tirar a prova aqui mesmo. Vamos fazer o seguinte, você vai rezar um padre nosso inteirinho, sem se distrair, e você conseguindo fazer isso, este cavalo que é meu, eu vou lhe dar. Palavra de um santo, imagina. O camponês quase saltou de alegria. Imagine, vou ganhar um cavalo bonito e um cavalo ainda de um santo, imagina. O cavalo é quase uma relíquia. Muito bem, e então o São Bernardo falou, pode começar. Então o camponês se ajoelhou, colocou as mãos, ficou concentrado e começou a rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Quando ele estava no meio da oração, ele olhou para o São Bernardo e falou, e o senhor me dá as rédeas também? Perdeu, perdeu, perdeu o cavalo, perdeu as rédeas, perdeu tudo, se distraiu. Porque enquanto rezava, sua mente começou a pensar no cavalo que ele iria ganhar. Então vejam, senhores e senhoras, distração na imaginação é quase impossível de evitar. Distrações externas, como barulhos, como pessoas que nos atraem a atenção, estas são possíveis que a gente possa evitá-las. E só por uma graça muito extraordinária, é que podemos, um dom do Espírito Santo, podemos ter uma tal concentração que nunca nos distraíamos. Mas como diz a Escritura, que o justo peca sete vezes ao dia, pecados não graves, é claro, pecados geniais, nós devemos sempre pedir muito a Nossa Senhora, aos santos anjos, que evitem que nós nos distraímos nas nossas orações. E, desde já, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo, desça sobre todos e permaneça para sempre. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Amém? Legenda Adriana Zanotto